Opa, salve galera, novo item graças aqui, o item vai tá na descrição, então já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa a sua unificação, demorei pra postar, mano, porque eu nem tava com o PC ligado, aí algumas pessoas me avisaram que lançaram, e eu vou tá aqui pegando, mano, só você descer na descrição, pegar aí, mano, deixar o seu like e mandar o vídeo pra um amigo aí, mano, que pra todo mundo tá pegando, compartilha aí, mano, vamos bater 31 caras de inscritos logo, mano, pode só 300 inscritos, então compartilha aí, mano, o item é esse aqui, eu vou até deixar colado aqui, mano, então é isso aí, valeu, falou, nós estamos Tchau